Música Música Finalizei ali, ali tava muito, muito enferrujado, muito mesmo, como vocês puderam ver um pouquinho aí Eu tava pintando, então não dava pra me ficar segurando muito aqui o telefone, foi uma coisa bem improvisada Que eu só quis mostrar pra vocês, olha, mas ficou branquinho, gente, agora dá assim, vou deixar secar E eu tirei o contact que tava aqui, tava grudando pra caramba, mas eu pintei assim mesmo Não tem lixa de ferro pra deixar, eu pintei assim mesmo Aí eu vou esperar secar pra ver E a tinta já tá quase acabando, mas daí eu pinto tudo, tá vendo? Ali ficou um pouco grossinho Mas pelo menos agora dá pra me jogar toalha de mesa por cima, né, que antes não dava, tava horrível Os pés também ficaram bem branquinhos as pernas dela, só não pintei ela por dentro Mas depois eu vou ver se eu compro mais uma pra dar uma segunda mão, mais uma tinta Aí se eu pintar de novo, depois eu mostro pra vocês o resultado Eu vou botar ela ali na minha cozinha, né, e a outra mesa eu vou deixar lá na sala mesmo Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o joinha aí, eu nunca pintei Primeira vez que eu pinto com esse jet aí, eu sempre vejo as meninas pintando Então dê seu joinha, seu comentário aí, tá bom? Depois eu mostro mais pra vocês em outro vídeo, tchau! Tchau!